Saudações a todos, vamos aqui ao nosso caso Ele encontra-se neste site www.estuderadiologia.com.br É um raio-x dos membros inferiores de um recém-nascido E observamos aqui uma alteração de textura nas metáfises dos fêmures E das tíbias e um pouco menos nas fíbulas Observamos algumas coisas, uma faixa transversal radiodensa E uma área um pouco mais radiotransparente, paralela à mesma Veja uma faixa transversal radiodensa e uma área mais radiotransparente Isso em todas as metáfises aqui presentes E outra coisa que chama muita atenção são linhas longitudinais radiodensas Alternadas com faixas radiotransparentes Então na metáfise você tem uma linha radiodensa, branca, uma linha radiotransparente Uma linha branca, uma linha escura, uma linha branca, uma linha escura Dando esse aspecto estriado na metáfise dos ossos Outra alteração são essas irregularidades na superfície metafisária óssea Esse aspecto foi comparado ao talo de aipo Isso aqui é o aipo, veja que ele tem essas estriações Então esse aspecto estriado, esse aspecto de estrias ora brancas, ora mais escuras Alternadas e neste caso era decorrente da rubéola congênita Veja que não é patognomônico, essas alterações são alterações inespecíficas Mas que estão muito relacionadas a infecções congênitas Principalmente infecções virais congênitas Como a rubéola, como o citomegalovírus Existem alguns casos também em sífilis congênita Então sempre que aparecerem Sempre que aparecer esse tipo de alteração Sejam essas linhas radiodensas alternadas com linhas escuras No sentido longitudinal do osso Nas metáfises Sejam essas bandas metafisárias transversais Mais densas alternadas com bandas mais escuras Tem que ser pensado na possibilidade de uma infecção congênita Então é isso, é um caso de rubéola congênita E encontrando esse aspecto de imagem num recém-nascido Devemos procurar as infecções congênitas Ok? Então até o próximo caso O que é isso, é um caso de rubéola congênita